E aí meus amigos, eu sou o Rodrigo e você é muito bem-vindo aqui ao canal Antena Games. Vamos começar aqui a segunda corrida, né? De Monza. Não fomos bem na primeira corrida, mas essa aqui a gente vai tentar ser melhor, né? Sem errar. Quem não assistiu, assista. O setup está logo. O setup está na mão, pessoal. O carro está na mão. Ficou muito bom. Vamos acelerar aqui. Tentar fazer uma boa largada, né? Não encostamos em ninguém, né? Muito bom. Vamos lá. Que largada boa. Vamos lá. Vamos lá. chinês boa, vamos lá vamos lá, pra cima do fiscal nossa carta com pouca asa quem quiser ver o setup, olha o primeiro vídeo eles estão brigando lá na frente, isso é bom pra gente o que vocês estão brigando Menos um, vamos lá. Concentrado aqui, hein. Continuar a briga lá. Já temos um pouquinho de tempo. Ok, vou sentar na cola dele. Tô tentando Jeff, isso aqui não vai dar legal, hein. Tô aqui, filho. Freio um pouquinho tarde. Perdemos a asa, hein. O Sato tá aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora a gente colou, hein. Será que a gente pega um bode? Pessoal, lembrando que tá na dificuldade 80, hein. Bora, pegamos a asa. Concentrar pra, num retão, a gente pegar eles. Segura. Quase que a gente vai embora. Sua desportagem em relação ao companheiro de equipe é de 3.5 segundos. Tchau, tchau. Não. Não. Não, não. Freio demais, pessoal. O carro travou a roda. Ah, e nosso pódio foi embora, né? Vamos lá, concentrar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, pessoal, ainda dá, hein? Pra gente pegar um pódio, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. A gente não vai pegar asas, hein? Que pena! E eles estão brigando, isso é bom! Boa, melhor volta! Valeu Jeff! A gente fez a chinquena errada, o Pips atrapalhou a gente. A gente fez a chinqueração. 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 Segura! Encaixotaram a gente ali. Agora vem o salto. Ah, pessoal! Que pena! Foi legal, hein? Que errinho bobo! A gente ia ficar em terceiro, segundo lugar que a gente ia ficar. Mas foi uma corridaça! Ó, meu piloto do dia, gente! Boa! Enquanto os pilotos saem dos carros... Vou cortar isso aqui. Podemos ver, é hora do pódio. E aí? Agora vamos dar uma olhada na classificação dos pilotos A vantagem na ponta da tabela caiu depois de um resultado ruim do líder E agora, David Walcek, deixa eu perguntar Quem foi o piloto do dia? É uma decisão difícil, mas meu voto é do piloto da Carlin Ele insistiu, persistiu e conseguiu um desempenho fantástico Foi muito bom de assistir Agora vamos ver a classificação das equipes A Carlin ampliou sua vantagem na liderança Enquanto isso, o bom fim de semana permite a Hitec GP continuar subindo na tabela Depois de todo esse drama, não deixem de estar conosco na próxima corrida Esperamos ver vocês de novo, até lá Pessoal, foi uma corridaça, fala sério A gente fez a melhor volta, um 31-9 Aqui, vamos ver a classificação Nosso companheiro de equipe venceu Então ele aproximou e um ponto A gente estava 74, eu acho Foi bom e foi bom o resultado, a gente se manteve bem aí na ponta Qual o próximo brasileiro aí? O Drogovic está em 11º no campeonato E o Fittipal de 12º No Mundial de Construtores aí, a gente está muito na frente da Prema 103 pontos Pessoal, então é isso Eu vou ficando por aqui Obrigado aí, coloca nos comentários aí o que vocês acharam Que corrida, hein? Para compensar a outra, né? A outra... Um erro grotesco lá Mas foi uma corrida divertida também Então, vou ficando por aqui Um abraço carinhoso aí, tudo de bom A gente se vê na próxima corrida, tá? Tudo de bom, meus amigos Fui Fui